Pede bem só pro vãzinho, paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vãzinho, paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Boa noite, Brasil! Salve, salve, cambada! Estamos ao vivo pro Brasil e pro mundo Tá ligado que eu tô ligado que eu tô ligado que eu tô ligado que eu tô ligado Que tem brasileiro na gringa, tem brasileiro no Japão, nos Estados Unidos, na Jamaica, no México, na Irlanda e Portugal Tá ligado, papai? Todo mundo aí, os 27 estados brasileiros conectados com a Batalha da Aldeia Edição 234 Tragam-me o troféu Hoje tem troféu Tá aqui? Tá bom Galerinha Ó, troféuzinho pro MC pendurar na parede Deixar de recordação Esse é um troféu especial da Sessão Raiz Fortalecendo nós aí sempre, tá ligado? E galera, hoje a edição vai pegar fogo O bagulho vai tá doido Oito MCs convidados Dos mais brabos aí da nossa cena atual São MCs que estão mais perto da gente, tá ligado, mano? Hoje não tem MCs de fora do estado, velho Mas a gente pretende trazer aí também MCs de fora do estado nas próximas edições Mas hoje São Paulo tá na casa com os brabos, certo? Com os brabos E meus lindos, eu vou pedir pra vocês entrarem aqui no nosso canal Você que tá assistindo nós pela tela principal da Twitch Clica no Ao Vivo aí Entra aqui no canal Batalha da Aldeia Deixa o coraçãozinho aí em seguir Segue nós, mano Fortalece nosso corre É o hip hop É as batalhas de rima dominando a cena, certo? E o bagulho tá doido Pra você que não conhece É batalha de rima improvisada Certo, mano? Tudo na mente Tudo na hora Os moleque manda ver As mina manda ver E o bicho vai pegar Tá certo? Quer dizer O Ezequiel é do Maranhão Mas ele tá morando em São Paulo, né, pai? Ele tá pertinho de nós Então temos aí Ezequiel Eu vou falar o nome dos oito MCs aqui pra vocês agora Que estão presentes na casa Basque Ezequiel WM Tubarão Ju Altão Meu parça Geazinho Vini E L.A. E nosso parceiro DJ do França Salve, Bob Tranquilidade, meu mano Ô, parça Tá muito elegante com esse óculos, hein É o óculos da minha filha, mano Dá um look aqui no pai É o óculos da minha filha Se não é Você vai dar de presente pra ela, filha da mãe Vai dar de presente pra minha filha, assim Tá, mano Já furtamos Bagulho é isso É poucas, mano É da filhada do parceiro ali Mas a Cristalzinha já tomou Poucas Respeita a nós, carai E é isso, meus queridos Os oito MCs que eu falei aqui hoje E o bagulho tá doido E como você de casa vai participar na noite de hoje Vocês são os jurados É uma responsabilidade gigantesca Ser jurado de uma batalha de rima Em uma batalha de rima Vocês têm que avaliar Desempenho Presença de palco Punchline Que é a rima de efeito, né Aquela pancada verbal Que vocês falam Carai, cuzão Essa foi da hora É a punch, tá ligado Vocês têm que avaliar também, mano Se o cara vai gaguejar Se o cara vai errar a rima Então, gente Eu vou pedir do fundo do meu coração Para que vocês participem da votação E sejam honestos Certo, mano Os mais justos possíveis Fechou? E como vota, galera? A gente vai abrir uma enquete Todo final de round E a gente vai lançar um teste aqui agora Pra todo mundo participar Vai abrir uma enquetezinha na sua tela aí, ó Debaixo do seu Da sua telinha Em cima do chat Se você tá no celular Vai aparecer aí, ó Vamos fazer um teste aí, ó Pra você votar Tá ligado? Vamos abrir aí, ó Olha lá Tá na tela É ali que você escolhe o MC, ó MC 1 ou 2 Essa é a fita pra vocês interagirem com nós Todo final de round A gente vai fazer a votação com vocês Não temos jurados físicos Só virtuais aí, ó Com a galerinha de casa E é poucas ideias, meus lindos Poucas ideias E, ó Aí, ó O MC ganhou Parabéns Obrigado por participarem Essa é a nossa votação Tá vendo esse QR Code aqui, família? Ó, é o seguinte A gente vai trocar o QR Code O QR Code desapareceu Porque colocaram o QR Code errado Mas vai colocar o QR Code certo Gente Vamos lançar hoje Uma parada muito bacana Vocês de casa Que tiverem a fim de ajudar O MC Campeão Vão poder doar Um real Dois reais Dez reais Cem reais Mil reais Se você tiver condição É claro, né, mano Se você fala assim Hoje tá sobrando, velho Vou ajudar Mas a parada é essa, gente Vamos fazer hoje As doações Do nosso público Pro campeão da BDA Certo, mano? A gente já fez isso No começo das nossas lives Porém, era através do PayPal Tá ligado? Então, era um processo mais Burocrático Era um bagulho mais Inacessível Mas hoje A gente vai lançar o QR Code Tá ligado? Ó, esse QR Codezinho aqui, ó Ó Aqui, ó Esse QR Codezinho aqui Se você abrir ele Com o seu aplicativo do banco, mano Você vai conseguir doar Certo, mano? O que você puder Pro campeão de hoje Então, é algo de coração Se você quiser fazer a chave Pix Tá ligado? Que é que tá na moda, né? Pix no bagulho, mano Hoje é Pix É Batalha Aldeia Não é da aldeia É Batalha Aldeia Arroba Gmail.com Tá ligado, mano? Vamos lançar aí no chat Pra vocês pegarem aí O endereço É BatalhaAldeia Arroba Gmail.com Pra vocês doarem Qualquer quantia, gente Pra ajudar o campeão de hoje Infelizmente, mano A gente não tem patrocinador A gente faz todo O nosso corre independente A gente faz tudo isso aqui, mano Acontecer E quando a gente tiver Um patrocinador semanal Uma empresa que fala Eu vou ajudar esses moleques A gente vai conseguir Dar premiações Da hora Pros MCs Enquanto isso A gente tá se virando Nessa pandemia E o que a gente não pode Ficar é parado Tá bom? Então, se você tem uma empresa Se você também Quer apoiar O nosso movimento, mano Estamos de portas abertas, certo? Pra gente fazer uma parada bacana Uma parceria da hora E isso é só o começo, mano Porque eu tenho certeza Que quando abrir as portas A gente vai estar na rua Vai querer todo mundo Esquece, esquece Vai querer todo mundo Ajudar a batalha E aí o bagulho Vai ficar pequeno Tá ligado? Mas hoje A gente tá realmente aí Captando recursos Pra poder fortalecer Os MCs cada vez mais Beleza? Então, mano É poucas Ideias Hoje o chicote Estrala É onde o filho chora E a mãe vê E chora junto Tá ligado, mano? Chame o papagaio Chame o cachorro O gato Pra assistir junto Com vocês no sofá Chame o vizinho Que você não gosta Tá ligado? Liga pro seu melhor amigo Fala, ó Vem aqui em casa Assistir, mano Quem é de Portugal Consegue, mano Consegue, né? Tem piques em Portugal? Ou é só no Brasil? Já é mundial? Então dá, parceiro Dá pra doar Você que é de Portugal, mano Que eu sei que Portugal Fortalece nós Pra caramba Seja bem-vindo aí também Pra poder chegar nos euros, né? Eita, danado O euro tá quanto? Cinco reais? É, meu amigo O bagulho vai chegar gordinho Aqui pros MCs, hein? Lembrando, galera 100% das doações Serão voltadas pro campeão Tá ligado? A gente não quer ficar com nada, mano É o dinheiro dos MCs Beleza? Então Poucas ideias Vamos pro sorteio Primeira batalha da noite DJ De 1 a 8 Vamos lá Oi Pede Vem só pro vizinho Paga Pau É o likezinho Nós Tão embaldindo tudo Paz Sacera Pra mim Pede Vem só pro vizinho Paga Pau É o likezinho Nós Tão embaldindo tudo Paz Sacera Pra mim Pede Vem só pro vizinho Paga Pau É o likezinho